Maria Selma Magalhães foi vítima de um acidente de trânsito próximo à cidade de Afonso Cunha, Maranhão. Segundo a polícia, a mulher seguia viagem na garupa de uma motocicleta, quando foi atropelada por um carro. O veículo atropelador atingiu a moto com tamanha violência que o piloto morreu na hora. Maria Selma ainda foi socorrida pela equipe do SAMU e levada para a unidade de pronto atendimento no bairro Pirajá, em Caxias. Mas acabou não resistindo à gravidade dos ferimentos. O acidente aconteceu na tarde de domingo, entre as cidades de Coelho Neto e Afonso Cunha. A mulher morreu na madrugada desta segunda-feira. A polícia já tem pistas do motorista envolvido no acidente e realiza diligências para localizá-lo. O corpo foi encaminhado à perícia em Timon e depois liberado à família.